Um novo estudo publicado esta semana no American Journal of Clinical Nutrition indica que low carb reduz mais o risco cardiovascular do que alternativas com mais carboidratos. E uma matéria do New York Times repercutiu esse estudo com o seguinte título, Uma dieta baixa em carboidratos pode ajudar a saúde do seu coração? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br barra podcast. O interessante é que a matéria começa com uma pergunta e ela está questionando aquilo que a maioria das pessoas acredita, que é o contrário, porque a gente vê por aí muito popularmente que low carb pode piorar o colesterol e pode te matar e que, portanto, é uma dieta perigosa para a saúde cardiovascular. Exato. O primeiro parágrafo dessa matéria diz assim, fazer uma dieta de baixo carboidrato tem sido uma estratégia popular de perda de peso, mas alguns médicos e especialistas em nutrição desaconselham fazer isso por temor de que isso pudesse aumentar o risco de doenças cardíacas, uma vez que essas dietas normalmente envolvem a ingestão de muitas gorduras saturadas, o tipo encontrado na carne vermelha e na manteiga. E veja, eu acho que esse parágrafo inicial, ele sumariza de forma muito adequada o dilema atual da nutrição, atual que já vem há algumas décadas, que é cada vez mais as evidências mostram que uma dieta low carb é a melhor alternativa para o tratamento da síndrome metabólica, da resistência à insulina da gordura do fígado, para o emagrecimento sem fome e, no entanto, as pessoas se recusam a indicar a low carb por um medo de que ela possa ser perigosa de alguma forma. Então o parágrafo já começa com isso, todo mundo sabe que emagrece, porém os médicos têm medo. Mas um novo estudo, um dos maiores e mais rigorosos testes sobre o assunto até hoje, sugere que comer uma dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras pode ser benéfico para a saúde cardiovascular se você estiver acima do peso. Esse novo estudo foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition, uma revista bastante respeitada para esse tipo de publicação, e descobriu que pessoas com sobrepeso e obesas que aumentam a ingestão de gordura e reduzem a quantidade de carboidratos refinados em sua dieta, enquanto ainda comem alimentos ricos em fibras, como frutas frescas, vegetais, nozes, feijões e lentilhas, tiveram maiores melhorias em seus fatores de risco de doenças cardiovasculares do que aqueles que seguiram uma dieta semelhante com baixo teor de gordura, alto teor de carboidratos. O estudo em questão é mais uma publicação gerada a partir de um experimento conduzido pelo grupo do doutor David Ludwig, sempre ele. David Ludwig, endocrinologista, professor de Harvard, vem produzindo alguns dos melhores ensaios clínicos e das melhores publicações em low carb. E o que ele fez? Anos atrás, ele conduziu um estudo cujo objetivo era analisar a vantagem metabólica da low carb, se ela existia ou não. Vocês vão lembrar desse estudo, porque a gente já falou dele. Ele pegou 167 pessoas, colocou essas pessoas obesas ou com sobrepeso numa dieta de restrição calórica, uma dieta de fome, até que elas perdessem em torno de 12% do peso corporal. E uma vez que elas atingiram essa perda de peso, elas foram sorteadas, randomizadas, para um de três grupos. Um grupo low carb com 20% das calorias oriundas de carboidratos, um grupo médio carboidrato com 40% das calorias de carboidrato e um grupo de alto carboidrato e baixa gordura, que tinha 60% de carboidratos e 20% de gordura. E o que aquele estudo original provou, mostrou, é que em low carb, com 20% das calorias oriundas de carboidratos, é possível comer cerca de 250 calorias a mais sem engordar, quando comparado com o grupo que comia 60% de carboidratos. Então, não apenas é uma estratégia que reduz a sua fome, mas ela te dá uma vantagem metabólica de 250 calorias. É um estudo fascinante. Mas eles não eram bobos, o estudo custou algo como 12 milhões de dólares. A totalidade das refeições durante todos os cinco meses que o estudo durou foi fornecida pelo estudo, de modo que as pessoas seguissem a risca as suas dietas. Eles não fizeram apenas essa avaliação metabólica. Eles avaliaram muitas coisas. Então, vários papers, vários artigos científicos têm sido publicados pelo grupo do Dr. Ludwig nos últimos anos, usando este mesmo experimento. E esse aqui é mais um. Vale lembrar que o que eles chamam aqui de dieta low carb é uma dieta, na verdade, com consumo moderado de carboidratos, equivalente a cerca de 100 gramas de carboidrato por dia. É isso aí. Então, 20% de carboidratos é low carb? É. Mas não é uma dieta cetogênica. 20%... Pensem comigo. Numa dieta de 2 mil calorias, 20% são 400 calorias. 400 calorias, como a Sari disse, são 100 gramas de carboidrato. E 100 gramas de carboidrato permite comer alguma batata doce, permite comer fruta que não seja só coco e abacate, fruta doce mesmo. E, inclusive, feijão e lentilha. Em quantidades pequenas, como nós veremos a seguir. Mas o fato é que permite. Então, é importante ter em mente qual é a low carb que está sendo tratada aqui. É uma low carb moderada. Mas, veja, mesmo uma low carb moderada é capaz de facilitar a perda de peso e de dar essa vantagem metabólica de 250 calorias por dia. É. Eles falam aqui que mesmo as pessoas que substituíram carboidratos de grãos integrais, entre aspas, saudáveis, como arroz integral e pão de trigo integral, por alimentos com alto teor de gordura, mostraram melhorias notáveis em uma variedade de fatores de risco de doenças metabólicas. O estudo sugere que comer menos carboidratos processados e, ao mesmo tempo, comer mais gordura pode ser bom para a saúde do coração, disse o doutor Dariush Mozafarian. O Dariush Mozafarian é um epidemiologista. Ele é um cardiologista dedicado à epidemiologia nutricional. Então, eu estou longe de concordar com tudo que o doutor Mozafarian diz, mas o Mozafarian é um sujeito que segue o que a evidência mostra para ele. E aí, eu vou ler o que ele disse aqui. Acho que este é um estudo importante. A maioria dos americanos ainda acredita que alimentos com baixo teor de gordura são mais saudáveis para eles. E este ensaio clínico mostra que, pelo menos para esses resultados, o grupo com alto teor de gordura e baixo teor de carboidratos se saiu melhor. Ainda assim, enfatizou o doutor Mozafarian, os tipos e o equilíbrio das gorduras que você ingere também parecem ser importantes. Pessoas com dieta de baixo carboidrato consumiam alimentos como manteiga, carne vermelha e leite integral, que são ricos em gorduras saturadas. Mas a maior parte das gorduras em suas dietas, cerca de dois terços, era insaturada, que é o tipo de gordura predominantemente encontrado no azeite de oliva, abacate, nozes, sementes e peixes. Aqui eu quero fazer um adendo. A verdade é que, salvo se você está realmente colocando manteiga no café, comendo tudo com nata, comendo exclusivamente carne e zero vegetais, a dieta low carb de praticamente todo mundo vai ter mais gordura insaturada do que saturada. Não é uma característica só dessa aqui. Eu estou vendo da forma como está havendo a reação no Twitter, a reação do Mozafarian nesse artigo, uma espécie de desculpas para justificar aquilo que eles não acreditavam ser possível, que uma dieta low carb pudesse ser mais saudável para o seu coração. Como o estudo mostrou que os fatores de risco para a doença cardiovascular melhoraram mais na low carb do que nas outras, então, ah, mas é uma low carb que tem isso, que tem aquilo. Tá bem, a única diferença é que essa low carb aqui não é cetogênica, mas, de resto, a low carb que 90% das pessoas estão fazendo, eu garanto, se vocês botarem na ponta do lápis, tem mais gordura insaturada do que saturada. Porque até a carne que a gente come, se eu comer carne vermelha, ela tem mais gordura insaturada do que saturada. Confiram nas tabelas se vocês não acreditam. É, aqui ele já começa a explicar que esse perfil de gorduras é parecido com a dieta mediterrânea, ricas em frutas e vegetais, peixes e gorduras saudáveis para o coração, como nozes e azeite. Enfim, né, então ele realmente faz essa explicação como se fosse um adendo para explicar por que, então, que essa dieta com menos carboidrato foi benéfica para a saúde cardiovascular. Um pouquinho abaixo no artigo do New York Times, eles falam assim, o americano médio obtém cerca de 50% de suas calorias diárias de carboidratos, a maioria deles na forma de alimentos ricos em amido altamente processados, como doces, pão, donuts, alimentos e bebidas açucaradas. No novo estudo, o grupo de baixo teor de carboidrato comeu significativamente menos carboidratos do que o americano médio. Lembrem, foi 20%. Mas eles não estavam em uma dieta cetogênica, com muito baixo teor de carboidrato, que restringe severamente os carboidratos a menos de 10% das calorias diárias e força o corpo a queimar gordura em vez de carboidratos. Aqui eu abro um parêntese de novo. Com 20% de carboidratos, você está sim forçando o corpo a queimar gorduras, simplesmente de uma forma menos intensa do que numa dieta cetogênica. Segue o texto. Nem comiam quantidades ilimitadas de alimentos ricos em gorduras saturadas, como bacon, manteiga e bife. Como se esse fosse o padrão de toda low carb, comer essas gorduras de forma ilimitada. Exato. Então vocês observem que aqui está pintando um pouco aquela falácia do espantalho. Nas referências do episódio que a gente envia para quem se inscreveu, vai estar aqui a referência desse texto do New York Times, do estudo original e desse texto do meu blog chamado A Falácia do Espantalho. O que é a falácia do espantalho? Você quer criticar alguma coisa? Você cria algo que parece a coisa, mas não é. Do mesmo jeito que um espantalho parece uma pessoa, mas não é uma pessoa de verdade. Então, se você pinta a low carb como a festa internacional do bacon com carne gorda e manteiga, e aí você critica aquilo. Mas veja, não é exatamente isso que é uma low carb bem formulada. Então, tem um pouquinho desse preconceito no texto, meio que para ajudar a justificar, repito, os resultados que a gente vai mostrar para vocês daqui um pouquinho. Ele fala que em vez de ser essa festa da gordura saturada ilimitada, os pesquisadores criaram o que consideram dietas práticas e relativamente saudáveis para cada grupo. Todos os participantes comeram omeletes de vegetais, burritos de frango com feijão preto, grelhado londrino temperado, pimentão vegetariano, sopa de couve-flor, saladas de lentilhas e salmão grelhado. Mas o grupo com alta teoria de carboidratos também comeu alimentos como pão integral, arroz integral, muffins, multigrãos, geleia de morango, macarrão, leite desnatado e iogurte de baunilha. Já o grupo de baixo teoria de carboidratos, o grupo low carb, deixou de comer pão, massas, arroz, frutas e iogurtes açucarados. Em vez disso, suas refeições continham mais ingredientes com alta teoria de gordura, como leite integral, nata, manteiga, guacamole, azeite, amêndoas, amendoim, nozes, nozes de macadâmia e queijos. Depois de cinco meses, as pessoas com dieta baixa em carboidrato não experimentaram nenhuma alteração prejudicial em seus níveis de colesterol, apesar de obter 21% de suas calorias diárias de gordura saturada. Essa quantidade é mais do que o dobro do recomendado pelas diretrizes alimentares do governo federal. E aí eu intervenho aqui para dizer diretrizes essas que inventaram isso do nada, tiraram daquele lugar, porque nunca houve absolutamente nenhum motivo científico para dizer que as pessoas deveriam comer menos de 10% das gorduras saturadas. E o argumento era aquele lá do primeiro parágrafo aqui do texto, que dizia que os médicos, nutricionistas, têm receio de prescrever a low carb, porque afinal a low carb, por ter gordura saturada, elevaria o colesterol. Então nós estamos vendo que mesmo comendo, repito, leite integral, nata, manteiga, guacamole, azeite, amêndoas, amendoim, nozes, macadamia e queijos, não houve aumento do LDL. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o PodCurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br barra podcurso. E aqui acho que vale a pena ressaltar que a gente falou que esse estudo teve uma duração de cinco meses e ele é um estudo com desfechos substitutos. O que eles avaliam em cinco meses são os marcadores de risco cardiovascular, os exames das pessoas, porque não é um estudo de longa duração que possa ser traduzido em desfecho concreto, morte ou redução da mortalidade. Super importante esse comentário, mas eu também salientaria que a gente não tem desfecho concreto para praticamente nenhuma dieta, com exceção da Mediterrânea, que mostra realmente melhores desfechos concretos. E diga-se de passagem, é uma dieta com menos carboidrato e mais gordura do que a dieta recomendada pelas diretrizes norte-americanas. Então, se por um lado os desfechos que esse estudo aqui estão mostrando são desfechos substitutos, é colesterol e exames de sangue, são justamente os desfechos substitutos que são alegados como o motivo para não prescrever dieta low carb, porque a low carb elevaria o seu colesterol e por isso não deveria ser prescrita. Então, nos moldes em que foi feita nesse estudo, com duração de 5 meses, com a totalidade dos alimentos fornecida pelo estudo para assegurar que as pessoas de fato estavam comendo 21% das calorias diárias, como gordura saturada, o colesterol não subiu. E os testes também mostraram que o grupo de baixo teor de carboidratos teve uma redução de cerca de 15% em seus níveis de lipoproteína A, a famosa LPA. Sari, LPA é um negócio bem importante. A LPA, que se escreve L maiúsculo, P minúsculo, abre parênteses, A minúsculo, fecha parênteses, para quem quiser pesquisar, é um marcador de risco cardiovascular que tem um forte componente genético e que vocês vão encontrar escrito, e era o que eu dizia até recentemente, que é algo sobre o qual você não tem como atuar com dieta. Que a LPA, infelizmente, caracteriza pessoas que têm um risco cardiovascular maior e que essas pessoas devem é tentar diminuir os seus outros fatores de risco, já que a LPA a gente não tem como reduzir e também não tem remédio para reduzir a LPA. Porém, esse estudo está mostrando que o grupo low carb reduziu em cerca de 15% a LPA. Se isso vai ser significativo e vai reduzir o risco delas morrerem do coração, a gente não sabe, porque esse é um estudo de cinco meses. O fato é, é o primeiro estudo que mostra uma estratégia alimentar para reduzir a LPA. E agora vem uma parte que nossos ouvintes não vão se surpreender nem um pouco, que é sobre diabetes. O grupo de baixo teor de carboidratos também observou melhorias nas medidas metabólicas relacionadas ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. No novo estudo, as pessoas com dieta baixa em carboidratos viram suas pontuações de LP e R cair em 15%, reduzindo o disco de diabetes, enquanto aquelas em dieta rica em carboidratos viram suas pontuações aumentarem em 10%. Pessoas com dieta moderada em carboidratos não tiveram nenhuma mudança nessas pontuações. O LP e R é um score de resistência à insulina que é o mais preditivo para desenvolvimento de diabetes, também é altamente preditivo para o desenvolvimento de doença cardiovascular. Ele não está disponível aqui no nosso país porque ele é baseado em outros estudos aos quais também a gente não tem fácil acesso, que são os estudos que medem o número e o tamanho das várias partículas de LDL, HDL, VLDL, etc. Mas o importante é, em sendo ele o marcador mais preditivo, ele diminuiu de forma significativa no grupo low carb. E o grupo low carb teve também outras melhorias. uma queda nos triglicerídeos, que é um tipo de gordura no sangue que está ligada a ataques cardíacos e derrames. Também tiveram aumento nos níveis de adiponectina, um hormônio que ajuda a diminuir a inflamação e tornar as células mais sensíveis à insulina, o que é uma coisa boa. Altos níveis de inflamação em todo o corpo estão ligados a uma série de doenças relacionadas à idade, incluindo doenças cardíacas e diabetes. E aqui, uma coisa também muito importante é que a dieta low carb usada nesse estudo eliminou em grande parte os alimentos altamente processados e açucarados. Embora ainda deixasse espaço para alguns carboidratos de alta qualidade, entre aspas, como frutas e vegetais integrais, feijão, legumes e outras plantas, que foi aquilo que a gente comentou mais no início do estudo. E aí, o Dr. David Ludwig comentou, a dieta é focada principalmente na eliminação dos carboidratos processados, que muitas pessoas agora estão reconhecendo estar entre os aspectos menos saudáveis do nosso suprimento de alimentos. Bem, o que a gente pode tirar desse estudo? A primeira coisa é o seguinte, está na hora da comunidade médica e nutricional largar de vez a ideia de que as dietas têm que ser pobres em gordura. Como vocês viram, também não é a festa da gordura. Obviamente, há a necessidade de ter um meio termo que não seja extremo, mas o medo da gordura faz com que as pessoas consumam dietas menos saudáveis. É uma coisa que eu venho escrevendo no meu blog há 10 anos, é uma coisa que os estudos vêm mostrando há muitos anos, só que esse aqui ele é talvez o melhor estudo nesse sentido, porque é um ensaio clínico randomizado, porque os alimentos foram fornecidos pelo estudo, de modo que as pessoas de fato puderam seguir a retenção nesse estudo foi de 90%. 90% das pessoas que começaram o estudo terminaram o estudo, isso é uma coisa quase que nunca vista em ensaios clínicos randomizados de dieta. E o estudo mostrou de forma inequívoca que consumindo 21% das calorias na forma de gordura saturada, o colesterol total não subiu, o LDL não subiu, mas as pessoas reduziram triglicerídeos, melhoraram a inflamação e melhoraram a resistência à insulina e os marcadores de risco cardiovascular de uma forma geral. Então está na hora de enterrar esse conceito. Mas me chama a atenção que para finalizar essa matéria eles colocam uma recomendação do Dr. Mozafarian que envolve comer menos carboidratos altamente processados, alimentos açucarados e focar em frutas, vegetais, nozes, sementes, peixe, queijo, azeite, laticínios fermentados como iogurte e kefir. Oi? Não foi bem isso que foi usado na dieta, né? E por que ele não fala aqui em nenhum tipo de fonte de proteína animal, carne, ovo, peixe, enfim, não estou entendendo porque ele está dizendo para focar em frutas e vegetais. Bom, eu sei a resposta, eu tenho uma fofoca para contar para vocês. Uma vez, anos atrás, eu estava tweetando sobre algum estudo e o Dr. Mozafarian, ele, esse aqui, para minha surpresa, me mandou uma mensagem privada no Twitter. Uau! E a mensagem privada dele era assim, olha, que eu parecia uma pessoa interessada e que estudava o assunto pelos tweets que eu fazia e tal, então, que eu deveria reconhecer que embora uma dieta mais rica em gordura e pobre em carbidato seja uma boa, mas que a carne vermelha não deveria ser consumida. Hum, então ele tem esse viés, mas nesse estudo pessoal que fez low carb comeu carne vermelha também? Sim, comeu. Então, isso é um viés pessoal do Dr. Mozafarian e não é uma opinião minha, eu sei, porque ele me disse. Ah, entendi. Engraçado que ele fez isso no inbox, ele não fez um tweet público, né? Ele fez isso no inbox e aí eu retruquei com alguns estudos e algumas evidências e aí ele parou de falar comigo. Outras conclusões importantes que eu tiro desse estudo é o seguinte, o grau de restrição de carboidrato necessário para a gente obter benefícios sem que a gente corra o risco de ter a famosa hiper-resposta de colesterol. O que é a hiper-resposta de colesterol? São aquelas pessoas que ao restringir os carboidratos numa dieta cetogênica tem uma elevação de um colesterol que era, por exemplo, 190 e vai para 350, 400 ou mais. Isso não costuma acontecer com restrições de carboidrato dessa ordem que esse estudo aqui está mostrando. Manter algo como 100 gramas de carboidrato por dia para o objetivo de perda de peso muitas vezes é suficiente para melhorar a saúde, para reverter algum grau de resistência à insulina pode ser suficiente. Mas os critérios de inclusão nesse estudo excluíam diabéticos. excluíam pessoas com franca síndrome metabólica. Então aqui eram pessoas com obesidade e sobrepeso saudáveis que entraram nesse estudo. Veja, se o indivíduo é diabético e está adotando uma dieta low carb para tentar colocar o diabetes em remissão o nível de restrição obviamente vai ter que ser muito mais baixo são aqueles pacientes nos quais a gente utiliza a monitorização contínua de glicose com o Libre para que eles aprendam quais os alimentos elevam a sua glicose e quais não elevam e esses já não poderiam comer burritos com feijão. Mas veja, é um espectro. É o que a gente sempre diz. Low carb vai desde a cetogênica com quase nada de carboidrato até uma dieta com 40% de carboidratos é considerada ainda low carb. Então 20% de carboidratos não é cetogênica mas é low carb. Permitiu uma vantagem metabólica no estudo original do Ludwig e está mostrando aqui melhoras de fatores de risco cardiovascular e de resistência à insulina que são significativos. Eu, se fosse formular essa dieta do Ludwig eu não colocaria determinadas coisas que eu vi no estudo que entram porque se vocês olharem a tabela suplementar vocês veem que lá pelas tantas no café da manhã tem 100 gramas de suco de laranja. Desnecessário. Desnecessário. Primeiro porque ninguém vai ficar muito satisfeito com um terço de copo de suco. E segundo pra quê? Dá uma laranja pra pessoa chupar que dá na mesma em termos de quantidade de carboidrato mas tem muito mais fibra é muito mais saudável e o impacto na glicemia de um indivíduo não diabético será menor. Talvez, talvez eles tenham mantido isso pra tentar deixar a coisa um pouco mais parecida com a rotina alimentar das pessoas. Talvez. É, eu acredito que sim. no Brasil não é tão comum mas nos Estados Unidos a comida mexicana é consumida por todo mundo todas as semanas então quem come comida mexicana sabe que é comum que tem um pouco de feijão misturado com carne então ali o pessoal não estava comendo um morro de arroz com feijão era um burrito de carne ou de carne de frango no caso do exemplo que eles citaram aqui no New York Times com feijão junto que é o hábito da comida mexicana e veja quando eu vou aos Estados Unidos eu às vezes como aquele bowl de comida mexicana que tem salada tem guacamole tem carne e tem um feijãozinho misturado é uma quantidade pequena de feijão aquilo realmente está dentro de um contexto low carb então pra finalizar eu considero que ele é um estudo muito interessante eu acho que ele vai ajudar a tirar dos profissionais de saúde o medo da estratégia low carb ele deve servir pra todos nós da área low carb médicos e nutricionistas pensarmos no grau de restrição de carboidrato que nós temos que propor pra pessoas que devem variar de acordo com a necessidade desde uma cetogênica pra um diabético tipo 2 até uma low carb mais moderada pra aquela pessoa que não tem tanta dificuldade assim de perder peso e que talvez não precise deixar de comer um pouquinho de lentilha ou um pouquinho de feijão e nós recém tínhamos acabado de gravar esse episódio e eu recebo o seguinte whatsapp de um amigo médico que eu quero reproduzir pra vocês porque é exatamente o assunto deste podcast vou ler pra vocês então vamos lá não foi por óbvio 100% low carb desde 1º de setembro deslizes duas ou três doses de whisky algumas pontas de colherinhas de açúcar no café preto duas ou três fatias de bolo da sogra que boicota mas zero arroz zero batata zero massa zero pão zero cerveja zero pãezinhos do bloco cirúrgico ele é cirurgião zero doces alguns copos de coca diet para saciar a vontade de doce resultado um mês sem cefaleia menos barriga menos dor no quadril e na balança que era quase 94 ele me manda a foto da balança 89,6 e ele acrescentou ainda muita fruta adoro bergamotas safra de bergamota como nunca e aí o que eu comentei está visto que não está prejudicando o resultado não é mesmo? óbvio que isso é no caso dele tenho pacientes diabéticos que se comerem muitos moranguinhos já ficam com glicemia acima de 150 cada caso é um caso mas isso serve para ilustrar o ponto geral deste episódio do podcast então pessoal é isso não precisa ser 100% low carb para muitas pessoas para conseguir perder peso melhorar a saúde e perder barriga que é um dos fatores de risco importantíssimos para diabetes e doença cardiovascular para vocês verem que o universo às vezes conspira a favor e esse whatsapp veio aqui para colocar uma face humana de uma pessoa real naquilo que a gente estava conversando sobre esse estudo do David Ludwig encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro que foi idealizado roteirizado e produzido por nós se você gostou divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio as informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular